Você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor Se ele te prometeu, e você quer ir muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor Se ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado, o hino da vitória Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor Se ele te prometeu, e você quer ir muito mais que vencedor Se ele é bem assim, o medo chega O que acontece? E você vai cantar do outro lado, o coração Sei é bem assim, é tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima do olhar É assim na tua vida? Eu quero ouvir a tua voz bem forte, vai Eu quero ouvir a tua voz bem forte, vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado, 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 e você vai cantar O ouvido da vitória Só o Senhor é Deus Se Ele te prometeu Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Se Ele te prometeu Se considere muito nós que vencerão Se Deus mudou a vida e foi, escute aqui Ele foi mudar histórias aqui hoje O meu Deus não deu seu único filho pra morrer por nós Em volta, derramou o seu sonho e carmesse por você Você e também por mim Você não nasceu para sofrer O meu Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço De perder, de fazer um passo novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos Que Ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer Ele estava caído, derrotado Hoje é tarde, perdoando os homens do Senhor Você vai cantar, você vai cantar Você vai cantar, você vai cantar, você vai cantar Só o Senhor é meu Só Deus é o Senhor Se Ele te... Levanta as suas bolsinhas, ó Senhor Na toda dia as suas bolsas, aliás, eu volto Pra ter que ser nada em forro Só o Senhor é meu Só Deus é o Senhor Feliz e amor Pode ser mais bonito Mais forte Quero ouvir só a tua voz, cante Só o Senhor é meu Só Deus é o Senhor Feliz e amor Feliz e amor